Miseu faz um comunicado importante sobre a entrega da casa da Dona Esmeralda e surpreende. Peço mais uma vez desculpas ao pessoal do canal, peço também compreensão e um pouco de paciência. A gente não fica parado nenhum dia, todos os dias tem alguma coisa pra fazer. Então, grande. É, não é assim, um prédio comum, assim, de três refaixões, né? A minha é bem grandona, meu prédio é palácio, né? Aí dá tudo, dá trabalho pra fazer, muitos detalhinhos pra terminar. Muita coisa, né? É. Aí, mas eu sei que já tá tudo pronto, quase não pronto nós... Pode ter uma garrafa bem? Uma moradinha tranquila, né? Mas, Meryalda, eu acredito. Que o mais difícil a gente já realizou, só no canal, vai concordar. Às vezes algumas pessoas ficam dizendo assim, Eliseu, às vezes as pessoas ficam dizendo, e eu realmente fico preocupado, né? A gente lê os comentários, Eliseu, meu filho, tá enrolando muito. Não é, gente, não é questão de enrolar. É o processo normal, né? Eu poderia fazer uma ligação de água de qualquer jeito, eu poderia instalar uma caixa d'água de qualquer maneira, a gente quer fazer uma estrutura bonita, uma estrutura segura, a caixa de mil litros. Então, tudo isso tem que fazer jus ao projeto que nós idealizamos. Então, a gente quer que tudo saia legal, que a senhora não tenha falta d'água, que a senhora tem um conhecimento de energia, de qualidade. Porque a casa que a senhora morava, os fios de energia eram isolados com sacola. Ela tava até me cindiar, né? Não, deu a missão, não fala um negócio desse, não. Pois tá bom. Atualizando o povo sobre a casa. Essas semanas, os meninos vão estar desenrolando isso. E se tudo depender, né, do que manda, o que a gente planejou, tá tudo tranquilo. Tem uns presentes pra entregar pra senhora. Quer agora ou só na entrega da casa? Agora. Agora. Deu pra depois, né? Menina, meus presentinhos estão guardando aí pra colocar. Eliseu é um instrumento de bênção nas mãos de Deus para essa família, assim como as demais famílias do canal. E a prova disso é a mudança que está acontecendo na vida deles. O que você achou do vídeo? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos.